é bem pessoal vamos cardano agora meio-dia 22 aqui na Espanha no Brasil 722 da manhã a cardano segue com dificuldade para romper a mediana do canal de keltner ela testou a mediana dia 1 de outubro tentou transpassar de baixo para cima dia 2 de outubro dia 3 também dia 4 e agora dia 5 ela está literalmente encurralada entre aresta inferior da nossa canaleta virtual de alta EA mediana do canal de keltner mas na esteira dessa panela de pressão em que a btc se encontra agora em 50.182 183 é muito provável que a cardano a qualquer momento promova esse pump aqui ó em direção a linha superior da sua nuvem de shimoku em 2 dólares e 50 cento porque a própria btc já se livrou da sua nuvem de shimoku então como a cardano é muito sensível a as movimentações da Bitcoin é bem provável que ela também consiga se livrar se alforrear dessa dessa cunha aqui entre a linha mediana do canal de keltner e aresta inferior da nossa canaleta virtual de alta aqui no squeeze a gente consegue vislumbrar essa movimentação com mais clareza já que as barrinhas vão vão progredindo em direção a uma amplitude ondulacional de compra de forma agressiva vocês vejam que o nível de agressividade do recuo das barrinhas da ondulação de venda em direção a uma amplitude ondulacional compradora é muito tem muita inércia tá bom pessoal a cardano então em vias de se libertar aqui e promover esse pump para para um target inicial de 250 se furar 250 aí fica livre para testar esse topo aqui em 2 e 90 que foi o que antecedeu essa mega queda tá bom que foi iniciar estartado em 7 de setembro tá bom daqui a pouco eu volto com análise da xrp quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço